Olá pessoal, bem-vindo a parte 2 do vídeo, tive que dar uma pausa aí, vamos dar continuidade agora para estar pescando aí o peixe mortal, uma coisa que eu, o unicórnio que legal, uma coisa que eu não falei para vocês que para pegar o peixe mortal é difícil, o que é necessário? É necessário você estar no cemitério durante entre 0 horas até 5 da madrugada, entendeu? O horário está quase batendo, já é 22 horas, aí eu vou até o cemitério vou levar a nossa R1 para estar pescando com o peixe dourado, possivelmente esse peixe mortal para estar fazendo ambrosia, para suscitarmos a Pamela e o Nelton, vamos ver se nós vamos conseguir nesse vídeo, se não vai ficar para o vídeo 3, para a terceira parte do vídeo, tá ok? Apareceu aqui um unicórnio aqui, deixa eu ver se eu consigo colocando na família, adicionar na família ativa, bom, espero que não bugue meu jogo, né? vamos lá, 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 vamos lá muito bem está na família agora já de cara não está aí pessoal apesar que o vídeo era relacionado para pegar a Ambrose para fazer a Ambrose para escutar os dois sims que morreram no acidente de meteoro mas aí acabamos até consequentemente pegando um unicórnio aí para a família maravilha né é isso aí e vocês sabem uma coisa que vocês não sabem não sei se vocês sabem também o unicórnio ele é um animal sagrado aqui no jogo né um animal muito raro de se aparecer muito raro de se ter ele também um 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 saltado e vai fazer essas duas habilidades, olha que legal bom, vamos se concentrar aqui 23 horas, já vou pedir para ela ir lá no cemitério deixar o cavalo aí por enquanto de lado depois a gente testa depois vou conseguir fazer isso aqui tem que achar o cemitério, não lembro nem onde que ficava a malha achei eu ia fazer um truque aqui, mas para vocês não se perderem vou fazer do jeitinho que tem que ser no jogo, então vamos usar ele, só vou até me teleportar olha o peixe aqui, olha já está aqui nadando pessoal, olha que maravilha está vendo ele aqui, uma água então, é aquilo que eu falei para vocês esse peixe, ele só aparece nesse horário, é o único horário que vocês vão conseguir pegar ele para conseguir pegar ele, é necessário usar a sua isca perdão, é necessário você usar uma isca essa isca essa isca chamada de deixa eu colocar aqui olha, analisar olha lá, peixe vampiro e peixe mortal, então tem dois peixes aqui, o vampiro normalmente ele aparece, o peixe mortal só aparece entre 0 horas até 5 da madrugada então esse é o único horário que vocês vão conseguir pegar ele para quem não sabia, agora está sabendo vou pegar ele aqui não dá para pegar ele com isca normal lembrando somente é possível pegar ele com peixe com peixe anjo então vamos usar como isca, como peixe anjo eu já tenho ele aqui escolher isca vamos ver aqui pronto soltar aqui do pó e vamos colocar ele vai pegar isso eu vou fazer essa ambrosa isso está nos contando não sei esse peixe aí não cai não cai na armadilha não não conseguiu outra tentativa aí conseguimos que maravilha hein show de bola esse aí já está ótimo bom vamos deixar ela pescando aí pessoal para quem já conhece meus vídeos dá para fazer aquele esqueminha também tipo na ciência você pode você pode você pode você pode colocar analisar né e depois clonar ele mais fácil eu acho na minha opinião e o método mais rápido também o que ela está usando como isca aqui ó normal piranha não tem mais peixe anjo aqui nossa já foi peixe anjo ó uma peixe dourada peguei mais um ainda dois para nós coleção é pessoal esse acidente foi trágico viu perdi dois cinza humano e só restou a robô maravilha mas não para coleção 3h41 da madrugada não não é não peixe vampiro que nevo estranho que sai dessa água opa mais um maravilha pronto é isso aí R1 perdeu a sua isca a última isca de bagre de rua agora ela está piscando sem isca ela deveria escolher outra isca ou ir comprar mais no supermercado 26 28 kg ótimo peixe vampiro peixe mortal peixe mortal maravilha agora o que nós vamos fazer vou aqui no centro e vou fazer com que ela copie esses peixes deixa eu ver como os peixes tem aqui ela tem 4 tá bom então pessoal para fazer ambrosa é necessário fruto da vida tá e peixe mortal tem que ter a receita chamada receita de ambrósia tá com essas duas receitas aqui fazendo parte dela peixe mortal e fruto da vida e a fruto da vida vocês vão conseguir com essa plantação aqui você tem que plantar ela ó o nome dela é planta da vida aí vocês vão colher o fruto da vida dela tá ok isso foi postado no meu vídeo anterior é bom nós vamos chegando aqui ao final do vídeo deixa eu ver se os fantasmas estão rondando se tiver se tiver não estão não vai ser possível esses cita-los só ver se vocês aparecem aqui na mensagem dela se tiver de repente dá até pra fazer acho que não vai dar pra não dar não vai dar pra fazer se pelo menos um deles estivessem aqui eu ia mostrar pra vocês esse vídeo mas não vai ser possível pessoal bom estamos chegando a mais um final desse vídeo espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo até o próximo vídeo e no próximo vídeo nós vamos mostrar a ressurreição de dois filhos tá é Pamela e Nelton ok valeu pessoal até o próximo vídeo fui Tchau Tchau